Tá gerando o secreto, que eu não vou te testar O teu futuro é duvidoso, eu te engana, eu não vejo fogo No paraíso do que ouro, na palma da palma do que eu estou Deu esse futuro não se beneficia, não vejo fogo No paraíso do que ouro, na palma da palma do que eu estou Eu te engano, eu te engano E assim, calhar essas caras tristes Fingindo que a gente não existe Serem imitadas, são tão engraçadas Como é da tua sala Oh, não se vira sua estrela Você é o primeiro de estar Fantasião, não sei bem O ponto onde quer chegar Tanta cultura, luz e força Eu peço grana, eu mesmo vou Um paraíso perigoso Que a palavra que eu me mostro Quem vê por tudo não me cansa Pede maluco e salveu Me avisa quando for a hora Quem tem um sonho não cansa Pede maluco e salveu Me avisa quando for a hora Quem tem um sonho não cansa Quem tem um sonho não cansa Quem tem um sonho não cansa E assim, calhar essas caras E assim, calhar esse cara E assim, calhar essa caras Obrigado.